Olá, gente boa! Estive no Show Rural Copavel 2024 em Cascavel, Paraná, e o lema deste ano 2024 é A cidade busca no campo o que a semente busca na terra. Tem muita, mas muita coisa legal pra gente fazer aqui, muita coisa legal pra ver, muita coisa pra aprender. É uma feira gigantesca que acontece aqui na cidade de Cascavel, Paraná, até o dia 20 e... Até o dia 9, não é até o dia 20. Até o dia 9 de fevereiro, sexta-feira, é uma semana só, tá bom? É uma semana, se você vier depois desse dia, eles vão estar desmanchando o seu tongo, velho. Não vai ter nada aqui. Venha até o dia 9 de fevereiro de 2024. Vamos conhecer, eu sei que tem muita coisa pra mostrar, mas eu vou mostrar mais as máquinas, porque eu sei que vocês gostam de Farm Simulator, né? Vamos ver os mods da vida real. Chegando aqui na marca Case, então, temos esta máquina pantaneira aqui, ó, se quiser fazer uma suda aí, ó. Temos este Case Puma 230, temos aquele outro ali. Eu sei que eu deveria mostrar tudo, cara, mas é que é bem corrido aqui. Tem que passar logo, porque senão não dá tempo de ver tudo. As outras marcas também. Tem esse Case aqui, muito bonito. O Case Magnum 400. Quem joga Farm Simulator conhece ele, né? Conhece. E quem chegou de paraquedas aqui no canal, também eu recomendo jogar Farm Simulator, para você conhecer esses tratores de maneira um pouco melhor. Você tem um simulador de trator que você pode conhecer esses tratores. Claro que o simulador não é tão real assim, mas dá umas bugadas violentas. Mas dá motivo para muitas risadas. Então, jogue Farm Simulator, você vai conhecer várias dessas máquinas. E você pode trabalhar com elas também no mundo virtual do Farm Simulator 22. Essa daqui é a coletadeira da Case Axial Flow 5170. Acho que tem essa daqui no Farm, hein? Olha o tamanho disso aqui. Logo aqui ao lado nós temos a Case 7250. Uma coletadeira muito grande. Essa é maior que a outra. Está com pneus filipados, pneus duplos, dianteiros, plataforma de milho essa daqui. É uma coletadeira muito grande também aqui, que você pode encontrar no estande da Case no Show Rural Copavel. Essa é uma coletadeira que tem vários sensores. Então, ela faz a regulagem automática. Você não precisa ficar perdendo tempo fazendo regulagem. Ela já faz de forma automática com uma espécie de inteligência artificial. não esquece, não é uma coisa que vai pedir qual graça que é a inteligência artificial da TuaSafe. Mas é uma inteligência artificial. Talvez não tão inteligente quanto a do Farm Simulator. Mas, pouco. Por exemplo, esse botão aqui é para buspir a coleta de volta. Você correu errado, ele joga para fora de volta. Pela frente mesmo. E não vale nada. Olha, aqui de cima você enxerga toda a plataforma. O volante é feito, parece que é uma bola de futebol. Parece que tem que ser um couro específico. Ainda na estande da Case, temos aqui o terrível, o temível Steger 620. Esse é o trator que também tem no Farm Simulator. Quem quiser conhecer melhor ele. Caramba, cara. Olha o tamanho disso aqui. O trator bruto. Esse é bruto com muita tecnologia. O trator que você compra ele e só vai. Sua fazenda só vai. Porque não tem lugar para virar vórter com ele. Não precisa nem ir embora dormir, né? Não, pode dormir aí dentro, né? Muito meio cedo. E agora ele no Farm Simulator. Olha a diferença. Olha, dá para ver tudo aqui. Muito parecido, hein? Mais vídeos como esse você encontra em breve aqui neste mesmo canal. Tchau. 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 Tchau.